Fala pessoal, beleza? Vou fazer esse vídeo aqui para esclarecer algumas coisas sobre essa máquina, a Boxer Flama 221 Enquanto eu vou falando, eu vou mostrar aqui para vocês o trabalho que a gente fez aí no último fim de semana Montagem de estrutura metálica com o perfil W Então o que acontece? Acredito que o problema que eu tive para decidir por essa máquina, para optar por essa máquina Muitas pessoas que se propõem a trabalhar aí com estrutura metálica Às vezes você é um empreiteiro, você não é nem um soldador Você fica ali pesquisando, tentando descobrir qual a máquina que é a boa, que vai dar conta E aí você se depara com... Existem, existem várias informações Tem vários canais no YouTube dedicados à solda Mas aí o que acontece? A estrutura metálica não é um negócio assim tão popular Então você não tem aquela informação no seguinte sentido Ó, é para fazer tal coisa, é X, Y, Z Não é O pessoal se aproveita dessa falta de informação Aí você entra lá no canal da pessoa O cara também não está errado Ele quer fazer o canal dele crescer Mas você entra lá com a simples pergunta Ah, qual a máquina boa para fazer estrutura metálica? Aí, meu, a pessoa vai se estendendo Vai falar da ficha técnica da máquina Vai falar do... É... desde o... Do início E desde o início do cara é desde o jeito que ele nasceu mesmo Quer falar de todos os EPIs que você tem que usar E a resposta que a pessoa que está querendo decidir por uma máquina X ou Y A resposta é a seguinte Se essa máquina, se tal máquina serve ou não Simples assim E aí eu vou dizer aqui para vocês É... sobre a... Acompanhe até o final que eu vou falar aqui Todas as minhas impressões sobre essa máquina Nesse uso de solda em estrutura metálica perfil W Tá? Perfil W, perfil HP É... o que que acontece? O... para soldar esse tipo de perfil A gente precisa usar ali o eletrodo 7018 É um eletrodo difícil de... Difícil de acender De abrir o arco E pior ainda que você está trampando ali com a estrutura metálica Você está no lugar aberto Então os eletrodos já estão expostos ao tempo Já está com poeira Então aí você já percebe a importância que a máquina tem Para fazer esse tipo de serviço É... Para essa... para esse uso específico Solda de estrutura metálica Com o perfil W, perfil HP Cara... Pode comprar sem medo A máquina é realmente um canhão É muito estável Ela é muito estável Ela abre o arco com uma facilidade extrema Ela trabalha ali com... Com amperagem muito baixa Baixa mesmo Você vai trabalhar na metade da amperagem da máquina Ou seja Você não vai estar... É... Colocando... Expondo a máquina a um trabalho muito forçado Não vai estar trabalhando no limite dela Cara... De 100 a 130 amperes ali Você já vai estar soldando... Pra caramba Vigas metálicas, perfil W Você já vai estar soldando de boa Sem problema nenhum É... Sem... Sem parar O pessoal fala assim Ah... Quero uma máquina que solda 100% do tempo Não tem necessidade disso Não tem necessidade Porque quando você está trabalhando com vigas metálicas Existe um período que você tem que... Você tem que medir o... Você tem que medir os espaços que você está trabalhando Você tem que preparar o perfil Serralheiro tem que fazer o corte Tem que fazer os chanfros Entende? Então a máquina vai estar desligada Não precisa ficar pensando em uma máquina que trabalha num... Num ciclo enorme Você vai trabalhar o dia inteiro com essa máquina Agora eu estou falando dessa máquina Porque foi a máquina que... Que eu adquiri, né? Agora deve ter outras aí Que cumprem também a função De fazer boas soldas E tudo mais É... Lembrando aqui pessoal Caso você não seja inscrito nesse canal Considere se inscrever Deixa seu comentário aí Sobre soldas Também Vou... Acho que vocês viram aí, né? Um pouquinho da obra Deixa aí Dúvidas Sugestões Para vídeos Conheça os outros vídeos do canal Beleza? Abraço Valeu! Tchau Tchau